Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Vitória brasileira e vitória convincente. Dessa vez os torcedores puderam soltar mesmo os gritos de gol que estavam presos nas gargantas. O Brasil derrotou o Chile por 3 a 0 e se classificou para as quartas de final. Um passo a mais rumo ao Hexa. Do outro lado da ponte, neste barzinho no centro de Varzegrande, muita animação antes do jogo com direito àquele pagode bem brasileiro. Mas sem esquecer do ritmo ensurdecedor das buvuzelas. Estamos todos muito animados, muito esperançosos com essa seleção. Casa cheia todos os dias de jogos. Muita concentração em olhos vidrados no telão. Antes de entrar em campo nossos jogadores são aplaudidos e com o coração na mão os torcedores não conseguiam conter tanta expectativa. Todos os brasileiros vão torcer firme, entendeu? E apostar no Brasil. Como que dá o coração neste momento? Aceleradíssimo. O jogo é decisivo. Quem ganha vai para a quartas de final. Para alguns torcedores, nem a tradição chilena impedirá a vitória da seleção brasileira. Mas logo no primeiro tempo a seleção canarinho tranquiliza os torcedores. Na cobrança de escanteio, Ruan sai da defesa para cabecear a bola e marcar o gol. A bola levantada. Poucos minutos depois, Luiz Fabiano recebe com carinho a Jabulani, driba o goleiro e faz Brasil 2, Chile 0. No segundo tempo a seleção chilena até volta empolgada, na esperança de reverter a partida. Mas fica só na vontade. Robinho faz seu primeiro gol no Mundial e fecha a goleada que leva Brasil direto para a próxima fase. É Dom Robinho! Robinho!